Fala aí galera, aqui quem falou, e galera, é o Cint, estamos aqui para mais um vídeo de QDB, galera, já peço logo no início que vocês deixem esse like para mostrarem que vocês gostam de QDB e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estou aqui com o jogo Diamond X Machina, no qual, bom, nesse jogo você controla um robôzão, o seu robôzão, que você personaliza do jeito que você quiser, sim, em Diamond X Machina você pode deixar o seu robôzão do jeito que você quiser, no caso aqui e lá, é o meu. Bom galera, é o seguinte, estamos num planeta em que a lua caiu, sim, e destruiu muita coisa, detonou muito, então, deixou tudo muito zoado, e por causa disso muitas coisas mudaram, inclusive apareceram alguns grupos, como a Zen, vocês podem ver aqui, a Horizon e a Sky Union. Esses grupos todos têm seus objetivos, e você pode aceitar missões delas como mercenário e ajudá-las, com isso você vai ajudá-las um pouco a melhorar o mundo, de acordo com o ponto de vista delas. Só que, é o seguinte, pelo que estão falando, o seu grupo, que no caso é a Sky Union, a que mais se toma a missão, mas tipo, o seu grupo de caçadores, que no caso é controlado pela inteligência artificial conhecida como FOR, da Orbital, é o seguinte, ela fala pra vocês não tomarem partes em conflitos que podem causar problemas, é só em missões que não vão afetar exatamente algum lado, é só uma missão neutra, assim, que só vai ajudar levemente, mas não que você vá tomar um partido específico. Bom, com isso você vai ganhando dinheiro, e você pode comprar equipamentos, melhorar o seu meca do jeito que você quiser, no caso, também conhecido como seu arsenal, né, arsenal. Bom, galera, você pode mudar muita coisa, você pode mudar sua armadura, tipo, você pode fazer uma junção, esse era o meu capacete original, aí eu mudei pra esse, que eu consegui, esse, no caso, eu ordenei na fábrica, você pode pedir na fábrica com o custo de dinheiro e precisando de uma peça específica pra poder desenvolver, mas você também pode conseguir armadura e armas por roubar de mecas caídos em batalha, que você pode encontrar no campo de batalha, e, bom, ou comprando, no caso, eu consegui alguns e alguns outros comprando. Bom, em armadura você pode também mudar seu processador, que é a única parte do meca que não vai alterar visivelmente, mas com isso, na verdade, você pode melhorar o seu uso de memória, memória e também, hum, muitas outras coisas, como precisão, e cada alteração mínima, não só vai mudar o design do seu meca, mas também tudo nele, basicamente, tipo, as pernas podem melhorar a sua capacidade de stealth, o de capacete pode ajudar a melhorar a sua capacidade de mira, e, bom, galera, você pode colocar padrões no seu meca aqui, ó, vocês podem ver, hum, cor, você pode mudar a cor, no caso, o meu é vermelho, antes era preto, bom, hum, você também pode colocar decals, que são basicamente, hum, digamos assim, tatuagens, que, no caso, são marcas, você pode colocar aqui, ó, no seu corpo, no seu meca, aqui, ó, pra deixar bonitinho, basicamente, bom, hum, galera, é isso, e também tem o Elite Arsenal, que você pode mudar completamente o design do seu robô ou pra um especifico, que, no caso, tem esse Gross Failure, que é o que eu usava antes, quando ele era preto, que, no caso, não importa as mudanças que você faça no seu meca, ele sempre vai tá com essa aparência, bom, hum, você também pode ir no, no, na zona de teste, você pode testar como é que ficou o seu meca, se não ficar satisfeito, você pode mudar, bom, hum, tem aqui a mensagem, você pode ver que você recebe de outros caçadores de compensa, ou de alguns grupos específicos, hum, aqui, aqui, a empresa, onde que eu vou, eu posso mandar equipamento, ou pedir equipamento, no caso, vocês podem ver aqui, ó, hum, o meu equipamento, eu posso pedir aqui, e etc, aqui, no caso, você pode customizar seu equipamento também, bom, hum, hum, no momento, eu não tenho nenhuma das, nenhuma das, hum, peças necessárias pra fazer essas mudanças, ou do dinheiro, eu gastei muito nas mudanças do capacete, bom, hum, agora, galera, sem mais delongas, você pode ir em missões, e aceitar suas missões, tem as missões livres, você pode fazer várias vezes, e elas são simples, tá, não são missões nada demais, e, bom, hum, se tem o, o, o principal, a sua missão principal, que é a que você precisa concluir, de qualquer jeito, e as missões de lado, que você consegue, hum, um pouco de dinheiro extra, concluir elas, mas não são necessárias pra concluir, e tem as missões de oferta, que são as missões especiais, especialmente, dos hunts que você, hum, das missões, no caso, vamos lá, galera, e também uma da missão da Sky Union, que no caso, é, vamos lá, nós recebemos, hum, informações de mortals, que são, hum, diferentes das inteligências artificiais corrompidas, eles são basicamente robôzões, a última, a primeira vez que eu vi, era literalmente um robô colossal, bom, nós recebemos, hum, notícias de mortals, hum, deitando um tipo de estrutura, criando algum tipo de estrutura, perto das ruínas da cidade, a Sky Union pediu ajuda na investigação desse caso, vamos lá, ok, vamos lá, conectando com a missão, vai começar, essa missão é um pedido da Sky Union, e mortals estão criando algum tipo de estrutura, na área do deserto, perto das ruínas de uma cidade, sua missão é investigar essa estrutura, e também, inteligências artificiais corrompidas foram confirmadas, e estar guardando esta área, você precisará eliminá-las para investigar, complete qualquer preparação necessária, e espere para ser enviado, ok, ligação encerrada, e não tem só você, tá, mas tem outros caçadores, sem nome, o Western BII aceitará essa missão, regret, apenas tolos e fraudes irão se arriscar sem saber o que está sob perigo, Nossos membros não podem ser cuidadosos na hora de escolher missões, no nosso grupo, nós escolheríamos morrer no campo de batalha, agora, se você me der licença, eu preciso preparar meu assinal, ok, bela comunicação, Johnny G, ah, e agora, e lá vai ele, pessoalmente, eu estou completamente dentro dessa missão, essa estrutura que eles estão criando, nós sabemos para que isso serve? For, é impossível dizer o que é apenas por observá-lo, isso é a causa dessa missão ter sido liberada, bom, vamos lá, não parece que vai ser muito perigoso, certo, Bulletworks vai tomar nessa missão, Terrors irão rejeitar essa missão, nosso líder, Grief, gostaria de preservar nossas forças de qualquer operações de limpeza, depois que essa investigação está completa, ou, Terrors não vai se juntar? Pena, eu achei que finalmente eu iria ter uma chance de ver com o lendário Grief em ação, Eu deixarei o Grief saber, por favor, espere, pera, pera um minuto, espere um minuto, eu recebi uma resposta, ok, Grief não parece extremamente decepcionado que vocês não irão trabalhar juntos, é, bem, isso faz sentido, ok, bom, eu conseguiria conectar os pontos por mim mesmo, ok, Ok, bom, eu devo ir agora, o Rat saiu, Rookie, iniciante no caso, né, o que eles te apelidam, já que você acabou de começar, deixe-me, você me deixe cuidar da investigação, o que, a única coisa que você precisa fazer é esmagar essas inteligências artificiais, essa missão parece bem fácil, considerando essa dificuldade, ok, vamos lá, e recebeu o pagamento, vejo você no campo de batalha, ok, vambora, beleza, Beleza, bem-vindo ao seu campo de batalha, beleza, ok, vamos lá, escaneando o campo de batalha, Ok, distribuição de partículas vento é bem densa, Ah, ok, vamos lá, Ok, o terreno tá dificultando que, ah, nosso radar funcione direito, E também, vai ter uma tempestade de areia, que tá, que tá deixando, ah, ok, Beleza, Nameless tá me mandando uma, uma, uma mensagem pra mim, ok, Ok, vamos lá, É que a gente lutou com alguns membros desse grupo uma vez, e ele tá pedindo perdão pela ação deles, ok, Beleza, Ok, vamos lá, Beleza, ele tá mandando tomar cuidado, que, ah, talvez, a gente vai entrar em combate novamente no futuro, ok, Beleza, Beleza, Ok, Beleza, então, isso não foi muito legal, ok, Beleza, vamos lá, Ahn, parece que é alguma base de construção, de produção, ok, Bom, hora de esmagar mais inteligências artificiais, beleza, Vamos lá, ok, Beleza, Ok, tem alguma coisa acontecendo, Ahn, a estrutura tá causando algum tipo de reação térmica, ok, Está aumentando a temperatura, Ok, talvez seja um gerador de energia, ok, Não, isso é, Beleza, Beleza, Ação invasiva, alguma coisa aconteceu, isso não é nada de bom, ok, Que é isso? Ok, isso, ahn, é um imortal, é diferente dos que eu vi, eles pareciam mais mechas, mas, isso aí, é tipo, uma aberração, uma aranha, alguma coisa, sei lá, ok, Que que é isso? Que que é isso? Beleza, não era, era uma, não era uma mera estrutura, é enorme, ok, Esse alvo é um imortal, é diferente dos que eu vi antes, beleza, ok, Nenhuma informação sobre esse imortal pode ser visto na, na base de informações, vamos lá, ok, Beleza, Eita, É uma fortaleza ambulante, ok, Forn, mande essa missão para a Sky Union, ok, Vamos lá, Beleza, Destrua esse imortal que acabou de aparecer, isso a recompensa irá aumentar, ok, Vamos lá, beleza, Beleza, Vamos lá, Galera, sempre que eu apareço, parece que eu dou azar para todo mundo que está junto comigo, ok, Certo, Vamos lá, Galera, eu consigo usar uma coisa chamada boost, né, que eu ativo um boost, como o nome fala, E me deixar sair voando a altíssimas velocidades, mas em contrapartida, isso vai gastar minha estamina, se ela zerar eu vou cair, aí eu vou ficar no chão, ok, Bom galera, outra coisa que eu gostaria de informar, é que eu também tenho a habilidade de criar uma miragem minha, que serve como distração, e bom, eu crio graças as partículas Fentor que estão ao redor, que é um tipo de partícula especial que reage com o mecha, e o seu mecha acaba absorvendo para isso te ajudar a ter um desempenho melhor, ok, beleza, certo, vamos lá, ok, Esse treco é olvoroso, eu nunca tinha visto algo assim antes, é muito assustador, perto do que eu tinha visto antes, isso aqui é uma aberração galera, como eu mesmo disse antes, que, ah, o escudo, que eu tô saindo da área, beleza, vamos lá, essas esferas com algumas habilidades também do lá, são a base das partículas Fentor que eu coletei, mas, ah, no caso eu não consegui, tudo 100%, provavelmente porque eu gastei na miragem, então, eu vou precisar coletar um pouco mais de Fentor, se eu quiser encher isso 100%, do jeito que deveria ser, ok, out, beleza, vamos lá, saindo da área novamente, isso não é bom, ok, o escudo, out, E aí, vamos lá, galera, a F.O.R. vai sempre marcar o alvo específico quando for necessário, se chega a parte suficiente, mas o detalhe é que, uma coisa que eu notei é que quando eu tô perto daquele escudo, simplesmente não aparece os alvos, então tenho que mirar por conta própria manualmente, ok, porque esses quadradinhos não sou eu que tô mirando, é a F.O.R. que já tá mirando pra mim, ok, automaticamente. Beleza, eliminar os pequenininhos, às vezes vai te, ah, dar munição de armas específicas que eles estavam utilizando, portanto é sempre interessante eliminar eles se possível, vamos lá, ok, beleza. Você também pode colocar armas diferentes nos seus ombros, pra, ah, se for necessário, no caso de emergência, no caso tem uma Sniper aqui que eu tô usando, ela é lerda, mas em contrapartida dá um dano estrondoso, ok, vamos lá. Sniper é um tipo de arma incrível e eu gosto muito, mas, ah, eu acho que eu sou mais um cara que é mais pra ação e desse porrada, vamos lá, ok. Eu tô precisando de munição, pequenininho, é contigo, cara, me dá sua munição aqui, por favor, que eu tô ficando sem vida, isso tá ficando arriscado. Por sorte, galera, desse tanque, se ele for vermelho, atira isso pra longe, porque é explosivo, aí você aproveita e atira nos seus oponentes e te dá acesso a explosões pros seus alvos. Mas, ah, se for azul, você pode usar pra gerar um escudo que vai te curar, no caso, isso aqui é muito útil, beleza. E você pode aproveitar e pegar esses tanques azuis que te dão vida e lançar nos seus oponentes, que além de aparecer o que você, a área que você precisa pra se curar, você também vai receber um dano, você vai dar dano no seu oponente. Beleza, 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 o grandão acabou de aparecer e tchau, tchau pra minha área de cura, aparentemente, beleza. Bom, já me curei bastante, não o suficiente, mas foi uma quantidade legal, beleza. Vamos lá, metralha, ok, e lá se vai a munição do meu rifle de assalto novamente, ok, beleza. E lá se vai uma das baterias, digamos assim, das pernas, eu não sei o que bem que é isso, mas eu acho que seja algum tipo de energia ali que ele usa pra se movimentar. Que pra um bicho desse tamanho, ele precisa ter algum método, alguma coisa assim de se energizar, né, ok. Não, eu acho que ele deve ter mais de um reator, na verdade. E tem, eu acabei de perceber, tem alvos aqui embaixo, ok, alvos empurrados pra longe. Bom, vou aproveitar aqui nessa oportunidade que ele criou esse escudão e recuperar um pouco da minha vida aqui, beleza. E lá se vai toda a minha munição. Isso é um problema, galera, quando você tá sem munição, você fica completamente indefeso, Então, ou usa armas disponibilizadas pelo cenário, ou você simplesmente pega armas alternativas que talvez você tenha ou não. Que nem sempre você vai ter uma arma alternativa. Beleza, munição de rifle de sniper, beleza. Vamos lá. Ok, out. Beleza. Vai, sai dessa área rápido, antes que o tempo acabe. Beleza, vamos lá. Beleza. Vai. Beleza, mira, atira. Influia, eu preciso de munição. Ok, se eu ficar sem munição, como é que eu vou... Eu mal tô dando dano no robôzão. Imagina sem munição, nem sonhando, né. Então, vamos lá. Ok. Lá vai ele. Ok, vai, metralha. Beleza. Nossa, essa luta foi tensa. Bom, lá se vai o robôzão, galera. Lá se vai o imortal. Beleza. Derrubado. Eu acho que está funcionando. Ok. Ah. Ok. Vamos lá. Ele foi derrotado, então? Acho que sim. O vento do alvo começou a diminuir. Beleza. 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 Ótimo. Vamos fugir agora. Ok. Eu não quero ficar nem um pouco mais de tempo perto desse robôzão aqui, velho. Vamos dar o fora daqui, galera. Era hora de voltar pra casa. E olha ali a estrutura que a gente estava investigando originalmente. Uma coisa que eu não gosto da Sky Union é que sempre que a gente vai fazer uma missão, pra ela tem alguma coisa que acontece assim, e que tipo, a gente recebe uma missão sobre ele em um robô maior ou alguma coisa. Nunca é coisa boa. Sempre acontece esse tipo de coisa em todas as missões da Sky Union. Todas. Tipo, só em um caso que isso não aconteceu. Então, vamos lá. Ok. Johnny G. Eu recebi umas missões, umas mensagens dele. Ok. Vou ler depois. Ok, mas... Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado, não exceção desse like, favorito, compartilhe com seus familiares. Amigos, colegas, tudo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, pra não esquecer. Agora, se você já está inscrito, mas não está recebendo avisos sobre os nossos vídeos, basta você clicar no sininho e estar logo no botão inscrito na página principal do canal. Assim, você receberá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau. Tchau, tchau, tchau.